Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar mais um vídeo de vídeo 6 de Roblox E eu sei que estamos aqui junto com minha mãe Olá pessoal, tudo bem? E com o Spock? Olá! Pessoal, o canal do Spock vai estar aqui na descrição do vídeo Caso você não conhece, se inscreva lá no canal dele Deixa bastante like e deixa nos vídeos dele Então, ó, a gente tá com bastante inscritos aqui Então bora pro vídeo Bahia! Ah! Nossa, me jogaram pra dentro da fonte Nossa, Ju! Caiu com tudo Aham 44 segundos pra se esconder Ah! Vou se esconder Ó, eu tô subindo aqui Ou a gente vai precisar pegar, né? Vamos ver Me escondi dentro do armário, pessoal Uh! Ó, eu vou ficar aqui em cima Não, ah, não dá pra subir Eu vou subir pra esse prédio aqui É tipo um monte... é uma vila aqui, né? É, tipo uma vilinha Os becos Sim Você que tá olhando na janela aí, Ju? Era Eu tava antes Tava? Aham Ah, pessoal, vou correr... Ah, se eu for Plague... Tá, é, você solto pra daí eu escolher um lugar Hum... Bom... Ah... 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 No caso... Ah, tô vendo a mãe, tô vendo a mãe, tô vendo a mãe Quem que é? O Plague? Sou eu, sou eu... Ah, não... Mãe, eu tô te vendo Olha... Eu entrei aqui... Volta aqui... Olha o Spock lá em cima correndo Vou embora, vou embora Vou embora... Olha, a menina quer me tacar o spray aqui pra me imobilizar Não, vou te pegar antes Volta aqui Nossa, se não me engano, o spray, ele serve pra... Pra os infectados infectar Ah, pra desinfectar, né? Não, pra infectar as pessoas Ah, tá Eu já infectei ela Aqui, nossa, tem uma galera aqui Vou pegar Uh, a mãe passou aqui do lado Nossa Ah, passou aqui do lado? Tá, então Não, não volta, não Não volta, não Tá escondido Tá escondido aonde? Onde será? Já vou achar Ah, mãe Ah, já peguei muita gente Ai, a mãe tá ali, a mãe tá ali Corre Tô indo, podia correr um pouquinho mais rápido Opa, vem aqui Corre, gente Tô tranquila, até sentadinho Você tá sentado? Tem que achar, então Não, enquanto o Spock tá sentado, né? Esse mapa é muito grande Ah, aqui tem alguém Aqui na moitinha, escondido Isso Entra aqui dentro Corre Isso, pronto Gente, quem tem vocês? Não sei Eu sou Eu sou Será que E agora Eu não tô achando mais ninguém Ah, eu tô Pela janela dá pra ver as marcas Roxas do chão Aham Pela janela Então significa que você tá em cima, será? Não sei Eu tô vendo a fonte Cheia de gosma roxa Vamos subir aqui essa escada Ai meu Deus Opa, tem alguém sentado aqui na cama Nossa Nossa Ai Nossa, como é que você se sentou aqui em cima? Pronto, infectei ele Ah não É o Spock? É, pegaram? Ah, me acharam, jogaram algo em mim que eu caí Sério E se agora eu caí já era, pessoal Eu tô aqui com duas meninas Então eu vou me esconder aqui dentro Ah, me transformei Você ainda não tá infectada, Ju? Eu não Tô tranquila que Ô, não é hora de sentar, não Eu sentei ele em vez de ir trabalhar, infectar, pessoal Eu tô sentada Ah, não Eu tô infectada Oi, Ju Eu fui infectada Que triste Deu aqui, ó Deu aqui, ó Ah, te achei Achou alguém? Achei Então vai Porque daí tem Aí ele virou Virou Tem que ver se não tem gente nas plantas Achei Não, achei Falta só um Falta uma pessoa Não Falta uma pessoa pra gente conseguir Aê Tem 24 segundos Cadê? Cadê essa pessoa, gente? Ela tá muito bem escondida Ou não, né? Ó, pessoal Procura nos mato Procura ela nas plantinhas também É, tem que ir aqui nos Tambores Tambores Ó, eu vou vir aqui dentro Dessa lata aqui Gigante de lixo Não Eu tô presa Eu corro Ah, acho que infectaram ele Não sei, pessoal Tá tudo bem Pessoal, tô aqui em cima Ah, é porque eu caí Não, ali é um lugar muito bom Plague geralmente não consegue dar um pulo grande É verdade Ó, pessoal Ó Tô aqui de cima E aqui tá mãe Beleza Então a gente já sabe onde tá todo mundo Vai ter solto o flag Vamos ver quem é Cadê o roxinho? Foi solto Não é ninguém daqui, então É, mas é uma pessoa que tá escondida E tá lá em cima do Do prédio? De um ferro lá Ele tá em cima de um ferro Ah, agora ele viu que é ele Ele tá pegando, pessoal Tá correndo Ah Ele tá ali perto dos containers agora Nossa, ele tava do meu lado Ih, ele tá aqui Aqui, ó, ele tá passando embaixo de você, Ju Oi, tchau Nossa Tá tentando pegar a Du ali Não vem aqui, não Ai, vai pegar Ai, ele tá indo aí Nossa Cuidado, Spock Ele vai subir aí Qualquer momento Tá tentando Ele tá tentando Ai, conseguiu, Spock Ele vai te pegar Cuidado Cuidado, pode Pode Ele vai subir Pode, Spock Ai Ó, Spock tá correndo Veloz Ih Não Ih, ele tá subindo aí, Ju Sai daí Calma Enquanto ele não subir aqui em cima Eu não vou sair Sim Ah, sabia Ah, ele tá dentro Ele tá dentro do container Não, ele tá aqui, ó Tá bem aqui comigo Ah Subiu Nossa, cuidado Cuidado, Ju Corre Aí, Spock Ele vai subir aí Cuidado Nossa, gente Que doido Se Deus quiser, não vai morrer Ah, ele tá ali Nossa, eu fugi dele Cuidado Ele tá tentando subir Eu quero subir Consegui, eu consegui Eu consegui Eu consegui Eu consegui Eu consegui Eu consegui Eu tô vendo tudo roxo Ele tá atrás de você Ele tá atrás de você, Spock Nossa, ele tá determinado a te pegar Ele tá atrás de você Opção Qual é o que eu vou? Ah, não, 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 não Plague, Plague Vou parar de expectar Ai Plague, Plague Nossa E aí? Ai Acho que ele desistiu Desistiu? Acho que ele desistiu Ai, pessoal Agora aqui não tá tranquilo não Porque eu escapei da menina Ela foi embora Então tá tudo tranquilo Deixa eu ver A mãe tá aqui em cima do ferro Beleza Aqui tem uma menina Ah Não, 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 não Virou? Eu fui infectada Ah, eu fui infectada Eu fui infectada Não, eu tô fazendo Então, né, gente Agora eu sou Gente, eu tô pré-roxa Mas ele tá vindo muito rápido Não, agora eu vou ligar aqui O meu super corrida Bom, eu nem consegui Aqui, eu vou do lado do Spock Não Ah, não Ele tá aqui Não, já era Ixi, gente Onde que o Spock tá? Eu tô aqui em cima Tranquilinho Eu fui infectada Eu fui infectada Não acredito Ah, tá Bom saber que o Spock tá lá em cima Então vamos lá em cima Ai Nossa, virei Não deu nem tempo Ah, ali, Spock Pera aí Agora eu sou roxinho Ah, Spock agora é roxinho Agora são roxinho Então é um a menos pra gente procurar Deixa eu vir aqui Não Vamos lá Achei o dedo tanque Achou alguém Nossa Nossa, falta três pessoas só Ainda não achei Eu achei Só que não, né, pessoal Eu não achei nada ainda Cadê as pessoas que eu não tô achando? Vou entrar aí pra tentar pegar alguém Tem aqui atrás dessa portinha? Tô vendo os nomezinhos aqui Hum Eu acho que só dá pra ver De quem a gente já infectou Ah, não, não tem ninguém Ah, de quem já infectou É verdade Hum Senão daí ia ser injusto Eu achei uma sala aqui Que tá toda limpinha Talvez tenha pessoas Não, não tinha ninguém Que não Ó Ah, a gente perdeu, pessoal A gente perdeu Mas tudo bem Então é isso, pessoal E lembrando Dê uma passadinha lá no canal do Spock E muito obrigada por todos os inscritos Terem participado aqui do vídeo Então até o próximo vídeo Tchau Tchau, galerinha Falou Tchau, tchau Tchau, tchau